Não tem nada pior do que você ter um sistema mental que te boicota Não tem nada pior que você alojar um inimigo dentro do seu cérebro, na sua mente Sabe por quê? Quando o inimigo está do lado de fora Você olha nos olhos dele e diz Você não vai me destruir Agora, quando esse inimigo passa a viver dentro de nós Como é que você olha ele nos olhos? Se ele está escondido nas suas carnes Não é o outro que nos destrói Somos nós com nossos mecanismos que nos destruímos